Na cidade desta terça-feira, 21 de setembro de 2021, trabalhadores de braços cruzados, aproximadamente mil pessoas paralisaram as atividades hoje pela manhã na entrada da Bracel, uma das maiores multinacionais hoje em operação no Brasil. A Bracel está instalada em lençóis faulista, num ritmo frenético de obras em várias frentes diferentes, ainda na montagem de toda a estrutura industrial. Esses aproximadamente mil trabalhadores receberam o aviso prévio, mas não receberam o dinheiro da demissão, não receberam o acerto de contas. Dessa maneira, se manifestaram hoje pela manhã e bloquearam a entrada da empresa na tentativa de forçar o recebimento. São funcionários contratados por uma empresa terceirizada, mas estavam prestando serviços dentro da Bracel há bastante tempo. Eles trabalhavam, sobretudo, na montagem da termoelétrica, que, aliás, tem autorização para testes, para atividades, desde ontem. Pelos dois próximos meses, a termoelétrica construída em lençóis faulista deve iniciar aí, conduzir a fase de testes. Aliás, será a maior termoelétrica do Brasil. Ela será capaz de fomentar a própria indústria de celulose em lençóis faulista e ainda abastecer uma cidade de até 3 milhões de habitantes ao ano. Ou seja, é bastante energia gerada por meio de biomassa. A maior termoelétrica de biomassa do Brasil já está em fase de testes em lençóis faulista, mas sob protestos dos trabalhadores que atuaram na sua montagem. Pô, para que eu vou descer, tem que respeitar o trabalhador, hein? O investimento bilionário aí é fundamental, tem sido importante para lençóis, para toda a região. Agora, tem que respeitar o trabalhador, não pode ser desse jeito aí, hein? A gente vai para cima desse assunto já, já. Em lençóis paulista, hoje pela manhã, aproximadamente mil trabalhadores cruzaram os braços e fizeram um protesto na entrada da Bracel, empresa multinacional que trabalha no ramo de celulose e que está fazendo um investimento bilionário em lençóis paulista. Além da própria indústria que trabalhará com celulose, as sobras desse processo serão utilizadas numa termoelétrica, a maior termoelétrica movida a biomassa do Brasil. Aliás, ela teve ontem autorização para testes, autorização que veio da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Com essa autorização, ela começa a produzir energia elétrica. Quando estiver no auge do funcionamento, ela vai se sustentar com a própria energia e ainda vai colocar no sistema o suficiente para abastecer 3 milhões de moradores ao ano. Ou seja, é muita energia produzida, uma energia limpa, com biomassa, é legal. O problema é que essa gente toda que trabalha pesado, trabalhou na montagem dessa termoelétrica e agora não está conseguindo receber o acerto. São trabalhadores contratados por uma terceirizada, a NIPLAN. Eles dizem que, de forma abrupta, na semana inesperada, a Bracel encerrou o contrato com a NIPLAN e teria se comprometido em realizar o pagamento das despesas necessárias para o encerramento dos contratos. A Bracel diz o seguinte, que encerrou o contrato com a NIPLAN e efetuou todos os pagamentos e obrigações contratuais previstas com a empresa. Cabe ressaltar que é unicamente responsabilidade da NIPLAN honrar com todos os pagamentos e obrigações trabalhistas e outros débitos. Não é bem assim que a Justiça do Trabalho olha para essa situação, viu? Eles estavam contratados pela NIPLAN, mas prestavam serviço dentro da Bracel, eram terceirizados. De qualquer maneira, essa é a resposta. A NIPLAN diz que foi de última hora, que a Bracel não pagou o que era necessário e que a NIPLAN havia programado os pagamentos para o dia 17 de setembro, última sexta. Porém, o valor estabelecido junto ao cliente não foi acreditado, impossibilitando honrar o acordado. A NIPLAN diz que vai realizar o atendimento dos colaboradores em horário comercial no mesmo endereço, que o momento exige cautela e tal, 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 que a empresa não compactua com irregularidade. Então paga o povo, pô! Ou é a Bracel ou é a NIPLAN, vocês que se entendam, vocês que são grandes que se entendam. O povo tem que receber pelo trabalho, né? Não dá para ficar desse jeito. Vocês que são grandes sentem e conversam, chegam a um acordo. Agora o trabalhador que está aí ralando barbaridade sol a sol não pode ficar sem receber, né? A gente vai seguir acompanhando. Certamente, se não for resolvido o problema, outras manifestações vão ocorrer nos próximos dias.